Música Durante os últimos meses, você nos acompanhou por uma viagem fantástica pelos Estados Unidos. Se divertiu, riu e se emocionou com a gente. E foram tantos os momentos inesquecíveis que teve telespectador que nem conseguiu nos acompanhar. Muitos deles pediram pra gente listar as melhores atrações da terra do Tio Sam. E pra equipe do Entretendo, missão dada é missão cumprida. Música A nossa primeira parada foi no Magic Kingdom, lugar dedicado aos contos de fadas e personagens da Disney. O parque foi inaugurado em 1971 e é conhecido como o lugar mais mágico da terra. E a nossa aventura vai começar agora. Ai, como eu tô animado, tô feliz. É um dia de alegria, senhoras e senhores. Bora lá! Música Eu comecei a brincadeira de leve. E a gente vai começar as atrações de forma bem light. Nós vamos na Fila Magic, que é um cinema em 4D. Mas logo fui atrás de adrenalina. Não dá pra deixar de falar dos desfiles, momento em que eu encontrei personagens que fizeram parte da infância de muita gente. E a nossa próxima parada foi o Epcot Center, o segundo dos quatro parques temáticos construídos no Walt Disney World. Nesse lugar, como não podia deixar de ser, encarei uma aventura alucinante. O Test Track. Música Ai, ai, como é bom ser criança novamente. Gente, gostei do Test Track. O carro andou em alta velocidade, chegou a descolar o corpo da cadeira. Muito bom, muito bom. Tô gostando desse Epcot Center, senhoras e senhores. O SeaWorld nos trouxe a oportunidade de ver de pertinho animais marinhos, como tubarões, golfinhos e, claro, as baleias. Os shows com os animais são emocionantes, mas o espírito aventureiro falou mais alto e eu fui conhecer a montanha-russa conhecida como Kraken. Essa atração é baseada no monstro marinho de mesmo nome. Segundo a lenda nórdica, o Kraken era uma espécie de lula gigante que ameaçava os navios. Que medo, hein? Eu não aguentei e fui conferir se a atração é tão assustadora quanto a lenda. Vamos ver como a gente se comporta. Música 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 Depois, chegamos ao Animal Kingdom, o segundo maior parque do mundo e o primeiro da Disney a ter como tema a preservação animal. Uma das atrações mais emocionantes do parque é o musical O Rei Leão. Música Música Enfim, chegamos pertinho dos animais de verdade. Música 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 Agora é hora de adrenalina, bora para a Everest. Ela promete muita adrenalina, ela vai um percurso de frente e outro percurso de costa e depois volta a andar de frente. Ela muda os trilhos, muito radical. Bora lá comigo? Música E a viagem continua, nós visitamos o Universal Studios, um parque de diversão que foi inaugurado em 1990. O seu tema é a indústria do entretenimento, em particular, filmes e programas de televisão. Três carros utilizados no filme Velozes e Furiosos 7. Você sabe como a gente gosta disso, né? Música Música Esse aqui foi o carro que Van Diesel pilotou no filme. Esse aqui a atriz Michele Rodriguez pilotou no filme. E esse aqui o Jason Staten. Amigo editor, agora coloque aquelas imagens do filme para a gente ver esses carrozinhos em funcionamento. Música Fomos surpreendidos o tempo todo. Gente, olhem isso, é impressionante a riqueza dos detalhes. Tem um Transformer de verdade aqui tirando foto com as pessoas. Eu vou entrar na fila para tirar foto com ele. Olha aqui. Agora vamos tirar uma foto com o Shrek, a Fiona e o burro. Eu aposto que os Potter maníacos enlouqueceram com as atrações dedicadas ao bruxinho mais famoso da literatura e do cinema. E logo na entrada a gente já vê um ônibus de três andares, clássico do filme de Harry Potter. Muito legal, aqui todo o cenário lembra a Inglaterra. Impressionante, senhoras e senhores. Música É demais. Quem gosta de Harry Potter, eu não sou fanático por Harry Potter. Respeito a produção, já fiquei admirado. Agora, quem é Potter maníaco deve ter um troço aqui. Nosso próximo destino foi um outro parque da Universal Studios, o Islands of Adventure, ou Ilhas das Aventuras. Aberto em 1999, esse lugar reflete as tendências dos parques para o século XXI, trazendo atrações diferentes e refletas de efeitos especiais. Aliás, a maioria das atrações saíram da imaginação de Steven Spielberg, diretor de filmes como Tubarão e Jurassic Park. Por falar nisso, saca só essa atração. Já tá rolando a musiquinha, parece que a gente tá dentro do parque, aquele do filme. Música Gente, é impressionante. É o castelo, de verdade. Música Foi emoção demais. A gente cansou, cansou mesmo. Mas valeu a pena cada gotinha de suor. E depois de tanta correria, seguimos para o nosso último destino, a cidade de Nova York. Nossa primeira parada foi o Museu de Cera Matam Pussu. Música E assim como os outros que nós visitamos em Los Angeles e Berlim, esse também nos rendeu grandes surpresas. A única coisa que não mudou foi a qualidade das obras expostas. Olha só, no Madame Tussaud tem personalidades do mundo todo. Lá em Berlim, a gente encontrou o Senna. E aqui em Nova York tá o rei do futebol, Pelé, mas novinho. Música De lá, seguimos para o Museu de História Natural. Outro lugar que nos rendeu diversão e conhecimento. Música Bom, aqui dentro do museu a luz é bem reduzida, como você tá percebendo, pra dar total atenção, total foco às exibições. E a gente entrou agora na sala dos mamíferos. Muitos deles você viu também no filme Uma Noite no Museu. Aqui atrás de mim estão incríveis, gigantes, elefantes, senhoras e senhores. Não dá pra ir a Nova York e não passar pelo Central Park. Saímos do Museu de História Natural, atravessamos a rua e literalmente já estávamos lá, diante de um dos principais cartões postais da cidade. Conhecer novos lugares, costumes e pessoas não é só divertido, é enriquecedor. E a proposta do Entretendo é justamente essa, levar diversão e cultura pra você, que é nosso companheiro de aventuras no Mochilão. Música 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 Música